Olá, estamos começando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. É sempre uma alegria a gente passar essa hora juntos conversando temas que você gosta. Eu queria mandar um abraço para todas as nossas repetidoras aqui no Estado do Pará, cerca de 30 que tem aqui no Estado do Pará, mas também no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no Amapá e no Amazonas. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham, que a gente sente a alegria de estar com vocês, porque vocês acompanham a programação da TV Nazaré. Hoje nós vamos falar sobre o Festival de Ópera do Teatro da Paz. Amanhã começa o Festival de Ópera aqui em Belém, que é um dos momentos mais importantes da vida cultural aqui na cidade de Belém. Nós queremos saber qual a importância de um festival como esse aqui na Amazônia. Como é que tem sido? Essa é a 13ª edição. O que é que está sendo preparado? O que é que vai acontecer durante esse festival? O que acontece durante um mês inteiro, praticamente, as várias apresentações? Nós queremos conversar um pouquinho sobre isso e você vai ter a possibilidade de saber toda a programação. Nós temos aqui hoje o Gilberto Chaves, que é o coordenador geral e artístico do 13º Festival de Ópera do Teatro da Paz. Bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar de um assunto tão importante para a vida cultural, para a vida artística aqui da cidade de Belém. Sem dúvida. A alegria é minha e já não é a primeira vez. Eu acho que é a quarta ou quinta que venho aqui à TV Nazaré, com muito gosto sempre. O prazer é todo meu. Ok. Então vamos começar com uma pergunta geral, que certamente quem está nos acompanhando gostaria de saber. O que é que é o Festival de Ópera do Teatro da Paz? O que é que ele representa para a vida de Belém e para a vida da Amazônia? Eu acho que para a vida de Belém, da Amazônia e hoje em dia, graças a uma conquista de qualidade, de reconhecimento também do Brasil. Nós da Amazônia, amazônidas todos, temos orgulho de ter dois templos de arte que são apontados como um dos maiores da América Latina em termos de beleza, que é o Teatro Amazonas e o Teatro do Pará, de Belém e do Pará, o Teatro da Paz. Aliás, originalmente, Nossa Senhora da Paz. Depois virou simplesmente Teatro da Paz. Essa é uma outra questão interessante. Quem sabe não vemos na frente. Assim a gente conversa depois, mais tarde, sobre o Teatro da Paz, que você é um grande conhecedor. Mas o Festival de Ópera tem hoje uma função muito grande porque ele é uma retomada. Não gosto muito da palavra resgate, ficou muito gasto, mas é uma grande retomada. Veja bem, Belém teve durante o ciclo do látex, da borracha, o ciclo extrativista da nossa maior riqueza à época, um crescimento vertiginoso. Até anedotas se falavam aqui que os coronéis acendiam um charuto com nota de mil reais e que famílias abastadas mandavam lavar roupa em Paris, mandavam comprar ternos na Inglaterra. Enfim, a borracha foi também o seu exagero e o seu folclore. Mas a borracha deixou mais no campo cultural do que econômico, porque nós não soubemos administrar a economia da borracha quando ela começou a sua decadência. Não soubemos explorar quando ela estava no auge e perdemos isso. No campo cultural, não, porque embora a borracha tenha dado uma decadência das atividades de Tia da Paz, é isso que eu quero dizer, nós tivemos companhias, chegamos a ter companhias italianas que vinham já direto de Milão para Belém, porque no início do Tia da Paz as companhias vinham. Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belém. Esse era o eixo. As coisas ficaram de tal monta aqui, grandes, que elas já vinham direto, especificamente para Belém. Por aqui passaram grandes nomes da ópera na época. Quando a borracha se tem o ano de 1912 como o marco da decadência, evidentemente tudo isso desceu ladeira abaixo. Mas essa luz, esse esplendor nunca foi esquecido. Ficamos com aquele ditado cruel, Belém já teve, você já deve ter ouvido. Belém já teve isso, Belém já teve isso. Então, essa retomada foi importante em 2002 com a ópera, porque o teatro foi feito para ela. Então, não só uma questão de autoestima do paraense, como é também do amazonense, e eles sabem preservar isso, nós estamos no 18º festival, nós estamos no 13º, porque é como se nós fôssemos buscar aquela cultura maior artística do Mozart, do Verde, do Wagner, do Poutine, do Massinet, que os nossos bisavós tiveram a oportunidade de viver. E como fazer isso de uma maneira em que o Teatro da Paz, como todos os teatros e monumentos do mundo, tem uma capacitação limitada? Da seguinte forma, fizemos preços baixos, bastante populares, que impedem que qualquer pessoa possa dizer que o espetáculo é elitista, porque 60 reais o mais caro, 40 reais e 20 reais. Veja bem, mais barato que um Remy Paissandu. Entradas praticamente igualadas ao cinema. Então, mas mesmo assim o teatro lota rapidamente, porque ele é um espaço limitado. O que fizemos então? Um convênio com a Fontelpa e a TV Nazaré já transmitiu uns três festivais diretos de lá, porque nós recebemos de braços abertos. Depois da TV Nazaré, por motivos que eu desconheço, não prosseguiu esse programa. Mas a Fontelpa, ela transmitia ao vivo as óperas para 113 municípios, se não me engano. 113 ou 113, não estou com o número na cabeça. Com legenda, porque a legenda é muito importante na ópera. Outra coisa é que nós desmistificamos. Porque quando nós vamos ao cinema, nós queremos uma legenda, ou então dublagem. Nós não aceitamos que lá o ator fique falando numa língua que não é nossa. Mesmo que você seja poliglota, você quer. Aquilo é para a população. E na ópera, desde 2002, nós adotamos a legenda. Com o comitante ao espetáculo. Aparece em italiano lá, chagurato. Imediatamente aparece com a legenda. Desgraçado. Você sabe o que está acontecendo sempre. Porque a ópera é teatro. E o teatro foi feito para você entender o que o ator diz. Como na ópera você tem a emoção do canto, que é o que dá a ópera nesses seus quase 500 anos, essa primazia, as pessoas pensavam que a ópera nunca deixou, não conheceu, é um gênero de música que não conheceu a decadência. Ao contrário, se faz hoje, estão se fazendo teatro hoje com 5 mil lugares. Os cantores estão reclamando que é um espaço muito grande, porque a voz é acústica, não usa microfone. A metropólita de Nova Iorque tem 4.300 lugares. O teatro da pasta tem 900 e poucos, para ver a diferença. Então, a nossa população não pode ter as 250 óperas por ano que Nova Iorque faz, mas pode ter três. E três com qualidade internacional. Três com autoestima do paraincismo sadio. Eu acho isso ótimo. Numa cidade que é pulverizada de grandes manifestações artísticas, ricas em artes pláticas, em música popular, que tem várias vertentes, um brega, o choro, o choro paraense é muito forte, entendeu? Eu acho tudo isso maravilhoso. E tem uma cultura, não tem que eclipsar a outra. Uma cultura tem que ocupar simplesmente o seu lugar. E o lugar que a ópera tem que ocupar é no Teatro da Paz. Ela não faz isso o ano inteiro, ela faz isso durante 40 dias. Fora o ano inteiro, ela é da sinfônica, da jazz band, que é popular, das peças de teatro, dos balés, dos músicos populares, que ocupam muito a pauta do Teatro da Paz. Mas, nesses 40 dias, pelo menos recuperamos aquela luz que fez a nossa grandiosidade no passado. Quer dizer que essa tradição da ópera tem despertado também, quer dizer, uma receptividade no povo paraense, no sentido que era uma tradição antiga que depois retomou e você nota, como grande apaixonado pela ópera, mas também da vida clássica, vamos dizer, da música clássica. Como é que você tem visto essa proximidade, essa aproximação do público paraense para a ópera? Existe uma barreira ainda grande ou é uma facilidade? Como é que as pessoas têm recebido esse festival de ópera? Tem recebido muito bem, veja bem, esse ano a mídia do festival de ópera foi totalmente espontânea. Por que espontânea? Porque devido ao ano eleitoral, nós não podemos ter peças, peças de banners, de aqueles outdoors na rua ou de ônibus, enfim, uma série de recursos que a gente fazia para divulgar o festival. O festival chegou a um tempo de maturidade, que se aproxima numa data certa, que se repete todo ano, que as pessoas procuram o teatro pela mídia espontânea. Dá uma notícia no jornal, o festival de ópera vai começar. Quando abre a fila, quando abre o dia da bilheteria, já tem muita gente. Hoje o teatro ainda respira para esse espetáculo de ópera, mas praticamente está lotada a primeira parte do festival. A segunda é só a partir de 1º de setembro que a bilheteria abre. Então eu acho que o público deu uma resposta muito grande nesses anos todos. E tem uma coisa, você pode ir assim para o festival, você vai de jeans, você não pode ir de bermuda e de chinelo, não vai assim. Mas você pode ir vestido da maneira mais simples possível, de calça jeans, uma camisa simples, acho que os que quiserem ir mais elegantes vão porque querem, se uma mulher quer se enfeitar, se enfeita, mas não é como antigamente, que você tinha aí na ópera de paletó e gravata, não existe isso. Isso está desmistificado, não só aqui em Belém, mas em muitos lugares do mundo, inclusive em Nova Iorque, no Rio, São Paulo, Manaus. E você nota uma variedade, uma variedade assim, faixa etária, por exemplo, tanto jovens quanto adultos, famílias, não sei, o que é que se destaca mais ao longo desses anos? As pessoas que vêm de fora, que vêm de São Paulo, principalmente, jornalistas de fora, críticos, não é? Sim. Nós temos aqui oito críticos esse ano que vêm de fora para assistir o festival. Veja bem, isso não acontecia antes quase. Eles vêm porque deslocou-se, o eixo cultural não ficou centralizado só no leste. Certo. Que era São Paulo e Rio, São Paulo e Rio. Um pouquinho em Belo Horizonte, um pouquinho em Brasília, um pouquinho em Porto Alegre. Agora não. O Amazonas e o Pará, com seus festivais, já 13º aqui, 18º na Amazonas, criaram um mercado para maestros, cantores, grandes solistas brasileiros. E esses festivais são hoje, também fazem parte da programação nacional do gênero lírico. A imprensa paulista e carioca se interessa. O Amazonas e o Pará hoje estão integrados ao Brasil. Isso também culturalmente é muito importante para a gente. Esse intercâmbio é... Nós nos vermos lá e ver que eles vêm aqui para nos ver. Isso é muito importante para nós. Então, como eu estava dizendo para você, é muito gratificante essa resposta do público. E é uma resposta muito, muito viva. E os jovens são notados por esses paulistas, muito mais que pela gente. Eles dizem, mas aqui tem muito mais jovens que em São Paulo. Dois terços aqui do festival é de jovens e é verdade. Interessante. Dois terços do festival são de jovens. Isso é uma coisa boa, né? E uma observação deles lá. Essa continuidade. Então, vamos falar um pouquinho da programação desse ano, né? O 13º Festival tem uma série, como você falava, tem três, ao menos três obras que se destacam. Eu queria que você desse um apanhado geral sobre a programação desse ano. Já que a estreia, depois a gente fala da estreia amanhã, mas um apanhado geral de tudo. Pois não. Esses títulos têm sempre um conceito. Eles não surgem assim do nada. Jabuti não sobre a arte, não é o ditado. A gente pensa antes, não é? Certo. E o Mephistófeles, Mephistófeles em italiano, Mephistófeles em português, é um título de ópera da segunda metade do século XIX, de um movimento intermediário de renovação da ópera, antes do realismo, e trata de um poema famoso do Wolfgang von Goethe, que foi o grande, talvez, um dos maiores pensadores católicos alemães. E o Goethe escreveu a história do Fausto, porque quando eu era criança, ele viu numa feira um teatrinho de marionetes com a lenda do Fausto, porque ele não inventou o Fausto. O Fausto é uma lenda medieval. O Fausto e o Diabo. Sim. E essa luta entre o bem e essa dualidade, né? Então ele escreveu um grande poema, que se tornou famoso, traduzido em todas as línguas do planeta. E o Boito, o Rigo Boito, fez esta ópera na segunda metade do século XIX. O Mephistófeles não é levado no Brasil há mais de 50 anos. Isso chamou a nossa atenção. E nos defrontamos com a grande dificuldade de ter o Mephistófeles em cena, um baixo. Porque você não pode representar o demônio com uma voz de tenor, né? Uma voz, sem que... com uma voz realmente grave. Cavernosa. Cavernosa. Pois é, dificuldade era encontrar um baixo. Encontramos o baixo. E aí tudo foi se estabelecendo. E o Mephistófeles é a ópera que puxa a curiosidade das pessoas de fora, principalmente. Porque eles, nos grandes centros, desde que nasceram, não viram o Mephistófeles. Se uma pessoa tem idade média de 60 anos e os jornalistas, a maioria, são mais novos, eles não viram o Mephistófeles. É uns 55 anos que não se faz essa ópera no Brasil. Isso me fez, junto com o grupo que planeja a ópera, a diretora do Teatro da Paz, o secretário de Cultura, o Mauro Vrona, que é o diretor artístico junto comigo. Todas essas pessoas reunidas pensam em um festival. Então vamos fazer esse título, porque esse título é bom. Depois esse título, o nosso povo é um povo tradicionalmente católico. Então eu digo que a música de uma ópera, como é do Mephistófeles, ultrapassa se você é católico ou não é católico. É mais ou menos como o sírio. O sírio, você tenha fé ou não tenha fé, você se emociona com ele, porque ele ultrapassa o sentido exatamente. Assim também uma ópera. Dada a música, quando, por exemplo, o Fausto, que vai ser levado para o inferno, pelo Mephistófeles, é salvo pelos anjos que o Senhor envia à Terra para salvar o Fausto, é uma música que é arrepiante. É de uma beleza, ele escreveu uma beleza, buscando justamente aquele sentido de uma dimensão maior espiritual que aquela música transmite. E o Mephistófeles trata exatamente disso. O Fausto é um homem de 90 anos, sabe, estudou todas as ciências e filosofia, e acha que a vida não valeu a pena. E durante essa fraqueza, sempre o diabo aparece, explorando a fraqueza humana. Esse é o mote. E diante dessa fraqueza, o Mephistófeles oferece para ele todos os prazeres da vida, ou seja, o pecado. E ele aceita. Troca a juventude, mas o Mephistófeles diz, quando chega a hora, você vai me servir lá. Ele aceita. Mediante uma única observação. Se eu disser, ao menos que esse momento pare, é belo, você pode me levar. Eu quero ter o prazer de ver se na Terra tem um momento assim. E assim ele leva o Mephistófeles, o Fausto, que acaba promovendo uma desgraceira na Terra. A infelicidade da Margarida, a morte da Margarida, que era uma jovem cura. Depois o diabo procura distrair e leva ele para a antiguidade, para ele ser amante da Helena de Troia, daquelas figuras todas. E o Fausto caminha pelo mundo atemporal, porque o diabo tem esse poder. E no final, o Fausto vê que foi inútil, ele não viu nada. E de repente ele começa a ouvir os anjos do Senhor cantarem. E aí ele diz, esse momento tem que parar, porque é belo. E aí o Mephistófeles se aposta da alma dele, de acordo com o contrário. Mas acontece que quando o Fausto está condenado a ir para o inferno, o Senhor reforça o seu hino de salvação e a alma do Fausto. O Fausto morre, mas é salvo. Vai para o céu e o diabo furioso e fisqueando, que em italiano se chama suviar, fisqueo. Eu não sei fazer o fisqueo. O diabo vai então de volta para o inferno. Esse é o Mephistófeles, uma obra com fundo religioso, muito bonita. E depois, passando rapidamente, nós temos uma noite de homenagem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma pequena pausa, vamos para o nosso apoio cultural e retornando para você continuar falando sobre isso. Você que está nos acompanhando, agradeço novamente a audiência, vamos um pouco para o nosso apoio cultural, depois retornamos para falar sobre o 13º Festival de Ópera do Teatro da Paz. Espero você. De volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o 13º Festival de Ópera do Teatro da Paz. E o nosso convidado especial aqui hoje é o Gilberto Chaves, que é o coordenador geral, justamente, desse Festival de Ópera. Ele estava nos explicando um pouquinho a programação do Festival desse ano. É, passando o Mephistófeles, que é exatamente, estreia amanhã no dia 3 e se repete no dia 5, é dia 3, 5, não, e 9, desculpa, dia 5, 7 e 9. 5, 7 e 9. Amanhã é dia 5. Certo. 5, 7 e 9, o Mephistófeles sai de cena. Depois teremos, no dia 22 e 23, ainda desse mês de agosto, uma homenagem ao maior músico americano, que é o Gershwin, George Gershwin, o grande nome branco do jazz americano. E o Gershwin escreveu uma peça famosa, que virou filme com o Gene Kelly, um filme daqueles musicais da Metro, chamado O Americano em Paris. Mas isso é um filme baseado no poema sinfônico-coreográfico que ele escreveu. Este poema sinfônico-coreográfico, que nós vamos estrear no dia 22, ele tem restas do dia 22 e dia 23, só duas. E, lembrando a época do jazz, do sapateado, vamos ter bailarinos em cena, vamos ter 10 bailarinos, dos quais 8 são paraenses. 8 são paraenses. E a orquestra é da Vale Música, que é um projeto de inclusão social de jovens de 13 a 18 anos. Isso é importante também, né, esse movimento social. Exatamente. E no Mephistófeles tivemos, vou voltar só um minutinho, tivemos a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, regida pelo Miguel Campos Neto, que é um maestro paraense, e com crianças no coro infantil representando os anjos, desse movimento da Vale Música, que também são crianças carentes, que vêm do subúrbio em projetos de inclusão social. Bom, há um intervalo, depois do Americano em Paris, um intervalo de 15 minutos no teatro, e então se apresenta a ópera da Juventude, do Gershwin, uma ópera escrita em 1927, se não me engano, a fim dos anos 20, e que chama-se Blue Monday. Numa tradução mais livre, aqueles que entendem mais o inglês, me passaram isso, ela seria... Porque Blue é ritmo de jazz. Sim. Pode ser azul ou pode ser ritmo de jazz, o Blue. Então, Monday é segunda-feira. Então, seria segunda-feira triste, porque o Blue é triste. O Blue é um ritmo do jazz triste. O que alegra é o high time, o que alegra o jazz. O Blue é sempre triste. Mais triste. Então, seria segunda-feira triste. É a história de um bar meio sórdido, na periferia de Nova York, um bar de negros, e onde há um crime por ciúme. E onde se dança, se canta, e é muito interessante, porque é tudo com jazz. E como o Gershwin escreveu Só Para Negros, como faria depois com a sua obra madura, Paul Gernbeck, nós conseguimos um elenco todo negro, juntando paraenses com cantores de fora. Os nossos negros são negros, os bailarinos são negros, o pianista é negro, para manter a fidelidade ao Gershwin. Então, vai ser uma noite muito interessante, porque... Aliás, o Gershwin saiu vendendo mais que o Mephistóf, quando eu abri a bilheteria, porque o nome do Gershwin é muito pesado, é um nome muito forte, o jazz. Bem, depois eu falo do recitagem, mas vamos às três óperas. Vamos ter, então, já em setembro, nos dias 20, 22 e 24, a estreia do Otello, de Giuseppe Verdi. O Verdi é o maior compositor de óperas italiano, mas, para mim, é o maior compositor de óperas do planeta. Não vejo outro capaz de igualá-lo. O Pinhão, esposada por muitos críticos e historiadores de óperas. O Otello é a sua obra maior, é a sua penúltima obra, já ele bem maduro, porque o Verdi viveu uma vida muito longeva, de 1813 até 1901. Então, ele escreveu o Otello já na velhice, e é uma maravilha, e se celebra com isso os 450 anos do nascimento do maior bardo, do maior dramaturgo do Ocidente, e eu acho que do Ocidente, do Oriente, da Ásia, de onde for, que é o Shakespeare. Em termos de drama e de teatro, não houve quem igualasse o inglês. E o Otello é uma das peças mais famosas do Shakespeare. Muitas vezes, o Shakespeare é temático, como é no Macbeth, onde ele aborda o poder, e no Ricardo III também. E outras peças, no Hamlet, há uma introspecção psicológica muito forte dentro do teatro. Aquilo foi uma grande novidade para a época, aquela profundidade que ele deu ao Hamlet, o famoso ser ou não ser, o seu monólogo. Mas, no Otello, ele explora o ciúme e mostra que o ciúme, quando ele é exacerbado, ou quando ele é levado pela maldade, ele pode terminar em tragédia, como de fato termina. Há um personagem no Otello que é verdadeiro o Mephistófeles. Aliás, eu acho pior que o Mephistófeles, que é o Iago, que introduz na cabeça do Mouro convertido ao cristianismo, que é o Otello, um Mouro negro, casado com uma mulher belíssima branca, de veneziana, que se apaixonou por ele, muito mais nova que ele, este Iago, por ciúme de não ter sido favorecido por ele nas Forças Armadas, com um cargo maior, faz uma trama incutindo que a desdêmona é infiel, o que não é verdade. E o espectador fica revoltado, porque o Shakespeare faz esse drama acontecer e, evidentemente, a música do Verde leva a isso com muita verdade. O espectador fica vendo a maquinação do Iago e como ele vai envolvendo o Otello até ele ser um trapo. Não é mais nada, não é mais nenhum homem. E ele, então, instigado pelo Iago, mata a sua esposa. Quando ele mata a desdêmona, a verdade se descobre. Prendem o Iago, prendem o outro, que o Iago fazia a trama. A mulher do Iago confessa tudo que o marido estava fazendo e ele se vê despedaçado, matou a coisa que ele mais amava no mundo e se mata. É um grande drama, é uma grande tragédia, mas a música dá muita emoção a isso tudo. Muita emoção. É inimaginável o que a música pode fazer com o texto dramático. Bom, essas são as óperas. Sim. Você quer saber outras atividades? Quero, sim. Eu quero só lembrar ao telespectador que vocês já estão degustando, vamos dizer assim, esse festival, porque o Gilberto está nos colocando realmente um convite bem grande para todos participarem. É isso mesmo, mas essa sua intervenção foi muito boa porque a bilheteria abriu para o Mephistófeles e para o Blumondens. Está lá aberto ainda o Teatro da Respira, tem ingressos. Poucos, mas tem. Agora, o Otelo só começa a ser vendido a partir de 1º de setembro. Por favor, talvez eu fale nisso ainda nesse programa, se tiver oportunidade, mas o Otelo e o recital do Atalaiã em Santo Alexandre serão vendidos a partir de 1º de setembro. Agora, o festival ainda tem o recital do Atalaiã no Teatro da Paz, porque ele dá dois recitales no Teatro da Paz em Santo Alexandre, esse já está à venda. No Teatro da Paz, você sabe que é um paraense que triunfou na Europa. É um rapaz de 26 anos com uma voz maravilhosa, comparado ao Pavarotti. Está sempre presente durante os festivais. A maioria, quando ele pode vir para cá de férias, que é verão na Europa, né? Sim. É, e ele vem de Stuttgart, que é, desculpa, vem de Stuttgart, onde ele está estabelecido. Sim. É, o recital dele está à venda no Teatro da Paz em um ingresso de 20 reais, imagina, quem paga meia, paga dez. Essa é realmente um espetáculo para ser popular. Agora, depois o festival, isso é dia 24 de agosto, agora, depois o festival tem no dia 4 de setembro uma homenagem ao Richard Strauss, não confundir com o grande valsista Johann Strauss. O Richard Strauss é um músico mais sério, mais erudito, maravilhoso, do qual levamos aqui a Salomé. Sim. A Salomé em 12, em 2012. e o Richard Strauss faz 150 anos de nascimento, completa, esse Sesc Centenário. E vai ser homenageado por uma soprano argentina, especialista em Strauss, que vai dar, como pianista paraense, um espetáculo em Santo Alexandre de graça. Esse espetáculo não é pago. Tem que chegar lá na igreja, como a igreja tem um número de assentos limitado, evidentemente, aquilo lotou, acabou, mas é de graça. e ainda tem uma coisa muito importante nesse festival que isso me dá uma felicidade muito grande. Eu não sei se eu estou me antecipando a alguma pergunta sua. Não, pode. Então, é um bate-papo informal o que está nos acompanhando. Mas como você dá muita liberdade aos entrevistados, com a sua maneira de ser inteligente, de conduzir o programa, eu me sinto à vontade. Deixa eu lhe dizer, o festival, ele traz esse ano seis oficinas, oficinas que podem ser chamadas de masterclass, de aprendizado em conjunto, enfim. Mas o importante dessas oficinas é que elas não são teóricas. Não é aquele grande PHD que veio de São Paulo que faz o cenário e fica falando para as pessoas sentadas no auditório. Nós acabamos com esse formato. Agora nós temos seis oficinas e para escolher essas pessoas nós recorremos à Universidade Federal do Pará, na sua escola de dança e teatro e fizemos a mesma coisa com a parte de música e nós temos oficina de direção de cena, oficina de cenografia, de luz, de figurino, de regência e de canto. E essas oficinas são ministradas do corpo a corpo. Os alunos vão para dentro do teatro nos ensaios do Mephistófeles, eles foram no ensaio do Mephistófeles, foram no pré-geral, assistindo como o diretor faz, como o iluminador faz, como o cenário vai se transformando, como o figurino vai se fazendo. É uma atividade para o crescimento do nosso técnico, do nosso artista, certo? Do nosso artesão cênico, do nosso criador. Quer dizer, a favor dos nossos cantores líricos, a Selina Amber, que foi a grande diva da ópera brasileira, está aqui conosco cantando um papel também no Mephistófeles, ela vai dar na Igreja de Santo Alexandre no dia 11 o masterclass de canto. Quer dizer, os nossos jovens cantores que estudam na Fundação Carlos Gomes com bons professores, na escola da universidade, no coro do teatro, que aliás precisamos falar desse coro, eles têm a oportunidade de assistir os masterclasses que a Selina Amber vai dar, porque além dos que vão ser escolhidos para essa aula corpo a corpo, o auditório é livre para assistir. Isso é importante que essas oficinas é quase um patrimônio que permanece, quer dizer, o festival de ópera não é somente uma coisa em determinado tempo, mas cria um patrimônio, cria um, deixa... Na área da formação do conhecimento. É verdade, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Isso queria acrescentar, e já que falei no coro, o coro, ele é o que chama-se coro do festival, ele é terceirizado, regido por um paraense, Vanildo Monteiro, já há muitos anos, nosso parceiro, e ele é audicionado. As pessoas formam o coro tendo o direito de ser audicionadas, quem for melhor entra no coro, quer dizer, democrático, não é aquela coisa, eu convido fulano, não, audiciono e o maestro, então escolhe os melhores. Então, esse é o perfil do festival que a gente está tendo. Quantas pessoas estão envolvidas no festival como esse? Porque a gente vê que é um grande trabalho, uma labuta enorme, como é esse o envolvimento? Quantas pessoas estão ligadas? Mais de 400 pessoas, porque você vê que no festival desse, você tem coisas que não aparecem, que são indiretas, eles geram empregos indiretos, as costureiras todas, porque todo figurino é feito aqui, nada vem de fora, nada. Costureiras, desenhistas, e na área de cenografia, nós temos macineiros, funileiros, ferreiros, porque toda a cenografia também é executada em Belém. Nós alugamos um barracão no Jurunas e lá executamos essa infraestrutura da ópera, porque a ópera precisa dessa infraestrutura grande para existir. Então... Quer dizer, dá uma resposta também social ao ambiente onde ela... E ainda quando a orquestra precisa, nós ainda terciarizamos também músicos, o que também é uma contratação eventual temporária para os músicos que não são efetivos da orquestra. Quais são as maiores dificuldades de realizar um festival como esse, Gilberto? Porque se envolve mais de 400 pessoas, depois tem todas essas equipes, todos esses trabalhos manuais que precisam ser desenvolvidos. Quais são as grandes dificuldades? Como é também esse trabalho, esse desafio de superar essas dificuldades para realizar com êxito, toda essa caminhada? Bom, para você ter êxito no festival de ópera, você tem que ter uma paixão quase que cósmica. Todo mundo que está envolvido nisso tem que saber que vai fazer sacrifícios, que vai realmente se doar, porque senão o festival não sai. Não sou eu, não. São centenas de pessoas que têm que fazer isso. Esse couro ensaia desde abril, à noite. Trabalho de dia e ensaio à noite para poder chegar no festival com a ópera sabida, porque é muito difícil. o maior adversário dessa dificuldade que você coloca é o tempo. Sei. O tempo, ou seja, você tem que fazer em 45 dias três espetáculos e outras atividades. Ora, você acaba tendo um tempo de ensaio muito curto para cada um e o festival é muito tenso. Quando acaba um espetáculo e você está estressado, você não tem tempo de relaxar, você vai enfrentar o próximo. Quando você acaba de sair do próximo, você tem o Otelo pela frente, que é um mundo assustador para fazer. Entendeu? E quando acaba o Otelo, que você vai dar uma parada, dois dias depois tem o grande recital, o concerto, o ar livre, com a sinfônica, o coro e os tolistas do festival na praça pública para que as pessoas possam ir lá ao ar livre, espero que não chova. E há, então, está entendendo? a síntese do festival e peças célebres do gênero lírico ali na praça. Por que é difícil? Porque quando você planeja uma temporada de ópera, é diferente de planejar festival. Planeja uma temporada, vou fazer uma ópera em março, vou fazer uma outra em junho, vou fazer uma outra em setembro, aí vou fazer uma outra em dezembro para fechar o ano. Seria muito tranquilo. Mas fazer em 45 dias três óperas para chamar de festival é uma remada meio pesada. Essa é a grande dificuldade. Certo. Mas os resultados são muito positivos. Os resultados são gratificantes. Você falou um pouquinho da orquestra sinfônica. Eu queria que você destacasse um pouquinho agora no final desse segundo bloco, já que é um maestro também é paraense. Como é que tem sido esse trabalho da orquestra sinfônica do teatro da paz que se envolve diretamente também em toda a programação? Primeiro, não haveria festival se não há orquestra. em 1996, numa atitude audaciosa, romântica, com grande visão cultural, o secretário de cultura naquela época, aliás, por acaso, o secretário hoje, que é o Paulo Chaves, fundou uma orquestra sinfônica. Reuniu algumas pessoas em que eu me orgulho de estar presente nesse grupo, a Maria Silvia Nunes também estava, e essas pessoas, junto com ele, sobre a liderança dele, criaram uma orquestra. nos defrontamos com o problema de patrocínio, não é? A falta de compreensão de que uma orquestra é algo da comunidade. Toda grande cidade no mundo tem a sua grande orquestra e nós queremos ser uma grande cidade. Por que não? Por que nós temos que ser tratados como interioranos? Fundamos uma cidade com o talento dos músicos daqui, essa orquestra foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo, foi evoluindo e hoje ela está na mão de um paraense do Miguel Campos Neto que faz um trabalho notável e ela está hoje com 70, 70, 70, 75 músicos por aí, mais ou menos a atividade da orquestra está chegando a isso e ela está muito consistente no Mephistófila ela está tocando sem nenhum reforço, sem nenhuma contratação terceirizada e ela evidentemente sendo em 96 ela vai completar já agora em 16, 20 anos. Olha aí, toda uma caminhada. Ela é uma orquestra que já está consolidada, ninguém mais tira do povo paraense esse bem cultural. Porque essa orquestra toca duas vezes por mês no Teatro da Paz de graça para o povo. Todos os meses a Secretaria de Cultura junto com o Teatro da Paz promove concerto de graça para a população. faz isso também com a Jazz Band que também foi criada junto com a Sinfônica naquela mesma época pegando o embrião que já existia da Jazz Band e transformou na orquestra da Jazz Band e essa orquestra também toca no Teatro de graça para a população. E além do mais esses dois organismos ainda dão concerto didático em convênio para as escolas públicas que levam para lá em dias de semana em ônibus vários ônibus os alunos vão lá programados é um convênio onde participa a Fundação Romulo Maurano participa a Fundação Carlos Gomes o Teatro da Paz e esses ônibus levam as crianças para concertos didáticos tem crianças de escola pública não é criança não é que a criança de colégio caro não tenha que ver nós fizemos inclusive fizemos um espetáculo didático sobre orquestra para essa escola o Peteleco e parece que vamos fazer para o Colégio Nazaré não é isso mas eu estou dizendo a base educacional tem sido para as escolas públicas para aquelas crianças mais carentes a Secretaria de Cultura tem atingido esse objetivo e essa orquestra é que nos dá chance hoje de ter um festival de óculos nós vamos dar mais uma pequena pausa e retornamos nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos no terceiro e último bloco do Diálogo Aberto de hoje que eu tenho certeza que você está apreciando até daqui a pouco estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje conversando com Gilberto Chaves coordenador geral do 13º Festival de Ópera do Teatro da Paz já que a gente falou do Teatro da Paz e é onde é o palco desses grandes acontecimentos que a cada ano enriquece a vida cultural aqui de Belém vamos falar um pouquinho do teatro que são mais de 130 anos vai fazer agora 135 anos é, ele é de 1878 eu queria que você falasse um pouquinho das características desse teatro dessa importância do teatro para a vida da Amazônia você falou um pouquinho no início em relação ao Teatro Amazonas mas do Teatro da Paz o que você destacaria para quem está nos acompanhando não somente no Pará aqui mas em toda a Amazônia o Teatro da Paz é um teatro italiano e assim surgiu até com certas influências de alguns teatros cérebros da Itália e de outros teatros também mas o principal do Escala de Milão os arcos embaixo são muito semelhantes ao Escala de Milão agora é um teatro que quando foi inaugurado ele tinha um perfil depois ele foi sendo acrescentado ao teatro outras coisas por exemplo o teto do teatro que você vê hoje dos grandes artistas italianos Domenico De Angelio Capranese ele é um teto mais ou menos lá dos anos 80 do século XIX acrescentou-se aquele teto também acrescentou-se o lustre central o lustre francês da entrada o teatro era meio pobre naquela época de inauguração desses ornamentos depois na época da virada do século você sabe que Belém passou a sofrer um período de francesismo até as famílias em Belém as abastadas tinham que falar duas línguas até no almoço e no jantar tinha que falar francês e português então isso fez com que o teatro também fosse afrancesando muitos ornamentos que o teatro tem luminárias pequenas estátuas elas foram tornando o teatro mais leve mais francês agora a grande reforma do teatro ainda no século XX a primeira delas foi em 1905 com o governador Montenegro que criou a varanda abriu o teatro para uma outra dimensão portanto separando a plateia fez algumas reformas substanciais no teatro não sei exatamente aqui especificar arquitetonicamente quais foram os grandes ganhos do teatro nessa época a principal com certeza foi a varanda do teatro que hoje é uma espécie de lugar nobre no teatro e em o teatro foi sofrendo intervenções ao longo dos anos eu diria que algumas absurdas algumas até assassinas do ponto de vista arquitetônico e tecnicamente algumas absolutamente não consideráveis do ponto de vista técnico até que em 2012 o teatro estava a ponto de cair tomado pelos cupins vigas mestras comprometidas fletidas então mais uma vez tenho que citar o secretário porque foi ele que tomou a frente disso resolveu impedir que como ele mesmo diz a nossa maior jorra arquitetônica fosse por água abaixo fosse por terra sofresse a sua derrocar e salvou o teatro o teatro ficou parado dois anos e aí recebeu realmente a sua reforma mais importante recebeu por exemplo o elevador dos paraplégicos recebeu a frisa para os deficientes não é recebeu uma sala para os pianos porque os pianos do Teatro da Paz eram colocados na coxia as pessoas lanchavam em cima do piano sentavam em cima do piano nos intervalos nós criamos uma sala nós criamos o que eu quero dizer a Secretaria de Cultura criou uma sala para os pianos com temperatura ambiente correta o piano sai de lá por um elevador para o palco um piano desses custa o preço de um apartamento de luxo um piano desses hoje custa perto de 280 mil dólares multiplica isso dá 700 mil reais você não pode tratar o patrimônio público com descaso e depois o piano tem que ser também preservado porque ele é feito para concertos com qualidade e lá está desde 2002 os pianos que nós colocamos com essa sala que a Secult colocou e o Teatro da Paz conserva essa é uma das outras características a outra foi a refrigeração do teatro também que foi totalmente revista e a parte técnica da caixa porque o teatro o coração de um teatro é a caixa ou seja o palco e as suas adjacências a coxia os camarins aquela parte onde realmente existe o espectador senta para ver o que está ali e essa parte foi muito dotada na parte de varas de iluminação na parte elétrica das cortinas foi também dotada da parte técnica de luz na cabine de luz quer dizer eu com certeza um bar novo o bar do teatro era um horror um horror você não podia nem frequentar aquilo hoje em dia é um bar bonitinho todo correto no seu lugar foram reformadas também as bilheterias do teatro as comodidades todas olha eu não vou me lembrar de tudo que foi feito em 2002 mas foi uma reforma muito profunda antes dessa reforma uma reforma tão profunda quanto essa foi de 1905 que eu citei e o teatro está aí infelizmente eu digo isso infelizmente porque eu não faço política mas na administração dos quatro anos que isso ficou no governo passado o teatro da paz ia cair de novo porque os cupins tomaram conta do teatro você não pode só tratar de cupim você tem que fazer manutenção são madeiras velhas de mais de 100 anos você tem que ter o trabalho mensal ali de tratando ratos as baratas os cupins principalmente os cupins e o teatro não foi administrado desta maneira caiu isso foi em todos os jornais caiu o teto da frente ainda bem que foi no dia de carnaval não tinha ninguém ali comprando ingresso porque senão morria a gente e nós pegamos o teatro de novo nessa situação e mais uma vez o Paulo Chaves veio em socorro do teatro fez uma outra reforma essa de seis meses para tornar o teatro seguro trocaram vigas foi descupinizado o teatro do Teatro do Taquinovo eu espero que qualquer governo que assuma o teatro assuma com responsabilidade porque isso não é de ninguém esse teatro não é meu não é seu não é do governador não é do secretário de cultura esse teatro é do povo é um patrimônio do povo paraense tem que ser cuidado com amor com denodo com dedicação só assim ele subsistirá aos séculos como os grandes teatros europeus também monumentos e alguns mais velhos que o nosso como a Escala de Milão que é do século XVIII ao longo desses anos desses mais de 130 anos certamente houve momentos especiais você gostaria de destacar alguns por exemplo eu lembro que o Valdemar Henrique tinha um relacionamento muito forte com o teatro mas eu digo assim ao longo desses anos você que é um grande conhecedor também fora esse período auro que termina em 1912 onde grandes artistas vieram aqui mesmo na decadência do século XX o próprio Valdemar Henrique diz no livro que a sua grande grande emoção artística foi na adolescência ver no palco a Ana Pavlova a Pavlova foi a maior bailarina do mundo apresentou-se no teatro tem lá até hoje a placa de mármore da estreia dela por aqui o Teatro da Paz passou duas vezes a maior soprano brasileira de todos os tempos foi a Glória do Canto Nacional primeiro soprano do Metropólico em Nova York que foi a Bidu Sayão carioca Bidu Sayão passou aqui duas vezes 36 e 37 no Teatro da Paz no auge da sua carreira e da sua beleza passou aqui o grande tenor italiano Tito Schippa um dos três maiores tenores mais famosos do século XX que eram respectivamente Caruso, Benamino Didi e Tito Schippa era o grande trio antes dos Pavarotti dos Plácios do Domingo esse foi o grande trio do início do século XX até a sua metade e também veio aqui veio aqui a grande bailarina russa Tamara Tammanova que era uma celebridade já é outra geração depois da Pavlova veio aqui Yasha Heifetz o maior violinista do mundo também esteve aqui quer dizer e grandes pianistas brasileiros Arthur Moreira Lima Nelson Freire Guilmar Novaes Magda Tralhaferro todos vieram aqui grandes maestros grandes orquestras então mesmo do ponto de vista do Teatro da Paz está na sua parte inclinada que nós desinclinamos a partir de 2002 porque a partir de 2002 dessas coisas também de novo o Paulo Chaves resolveu não vamos retomar o brilho de que já teve se criou o Festival de Ópera e eu sempre tive muito orgulho de estar participando desse momento histórico todo esse processo participei de todo esse momento histórico com muita paixão sempre para responder a isso como é para você para responder essa paixão porque é assim o Paulo é uma pessoa que age com paixão ele põe paixão no que faz então quem trabalha diretamente com ele em qualquer área ou você leva também ou você não vai dar certo você pode entende você pode até não ser um mar de rosas aquilo tudo mas é sempre uma coisa muito apaixonada mas tem que assimilar tem que assimilar interessante e como é para você você foi responsável também do teatro agora você está como coordenador geral do Festival de Ópera você é um grande amante para quem está nos acompanhando todos sabem certamente mas mais uma vez está comprovando o quanto você é um grande amante da ópera em suas viagens como você dizia eu gosto de aproveitar conhecer profundamente o que é para você essa experiência também justo falando já que você está falando de paixão pelo trabalho desejo de trabalhar numa coisa que olha eu tenho eu tenho eu volto a dizer eu tenho esse privilégio de estar junto com o secretário quando o festival foi retomado em 2012 retomado não foi criado um festival para retomar o esplendor do passado em 2012 passamos de novo a reeducar o povo a fazê-lo gostar de ópera que é o que acontece hoje mas veja bem eu na minha adolescência durante toda a minha vida eu jamais esperei que eu fizesse parte uma pequena parte uma peça nessa engrenagem de fazer a ópera nunca imaginei que eu pudesse fazer parte e poder contribuir para a ópera voltar à nossa cidade entendeu com uma equipe muito grande com muitas pessoas apaixonadas então isso para mim é meio assim não descritível eu nunca imaginei isso eu não acreditava nisso eu acreditava só na decadência eu só acreditava na decadência e essa retomada que deve orgulhar a todo mundo no Pará porque é um processo de autoestima assim me pegou como uma ventania então é por isso que eu estou lá fazendo isso e sem nenhuma ambição a não ser de fazer isso certo que bacana esse fato do festival de ópera é um aumento alto do teatro da paz a cada ano mas também existe toda uma programação durante todo o ano que o teatro da paz vem em evidência eu gostaria de destacar essa é uma diferença que uma vez me perguntaram isso em São Paulo essa é uma diferença entre o teatro Amazonas e o teatro da paz o teatro Amazonas é belíssimo e o festival de lá também é muito bom já tem 18 anos imagina mas Manaus gira em torno deste teatro tudo é em torno do teatro Amazonas aquilo é um símbolo e a única coisa que existe eu até conto essa história eu fui no Banco do Brasil em Manaus tem lá fotografia do teatro Amazonas à noite 3 metros atrás da mesa do diretor aí você vai na caixa econômica atrás da mesa do gerente geral tem teatro Amazonas de dia 4 metros de painel aqui tem coisas acontecendo sempre durante o ano o festival é sim um dos maiores eventos do ano com certeza para a população para nós todos para a Secretaria de Cultura para o Teatro da Paz mas aqui tem uma feira do livro que faz pouco tempo que encerrou que envolve centenas e centenas de pessoas e que é visitada por mais de 400 mil pessoas é considerada uma das maiores feiras internacionais do Brasil por aqui passam nomes expositores de todo o cenário nacional e internacional sabe os grandes historiadores da França de outros países e vão na feira e a feira é aberta é para as pessoas carentes para as pessoas que não são carentes é uma coisa muito democrática então esse também é um grande evento e por isso que eu te digo a vida é mais efervescente sem dúvida o festival é um dos momentos maiores dela interessante e você poderia falar nós estamos quase chegando ao final por exemplo também no encerramento talvez que a gente falou um pouco desse 13º festival tem um momento onde todos podem participar na frente do próprio teatro isso é isso é desde 2002 quando esse festival foi criado também com ele veio esse formato depois de todas as óperas acontecerem todos os concertos nós torcendo para que não chova nesse dia fazemos um um espetáculo ao ar livre para a população e é muito gratificante porque a orquestra sinfônica está no palco tivemos alguns anos com balé também o coro está no pátio superior do teatro isso dá também uma composição de iluminação muito bonita e nós executamos com os solistas do festival solistas paraenses números orquestrais números com coro e orquestra nós executamos peças célebres e algumas peças do festival que está se fazendo é sempre um grande coroamento você gostaria de ressaltar mais algum aspecto do festival de ópera que nós não falamos não eu acho o seguinte que o festival de ópera primeiro ele como a orquestra sinfônica ele veio para ficar ele é hoje um bem cultural do povo paraense não é? eu acho que é uma tarefa muito difícil um governo irresponsável qualquer que seja destruir aquilo que o povo já ganhou certo para si já é um patrimônio já é um patrimônio eu acho que o festival tem que ser olhado por esse viés e tem que ser olhado como uma coisa ao alcance de todos certo? o festival as pessoas devem ir ao Teatro da Paz de uma maneira simples sem nenhum temor a música erudita ela é feita para os homens é feita para as pessoas é feita para emocionar não é feita para afastar ninguém se fosse assim a ópera não seria o sucesso que é no mundo inteiro não é? quer dizer que atravessa décadas e é por isso que o festival se mantém com esses valores bem populares que é para as pessoas poderem ir ao teatro e se você vai ao teatro hoje você vê uma grande gama de jovens no teatro e também vê pessoas simples se a gente está vendo que são pessoas simples mistura é uma mistura tem de tudo no teatro então aquilo é uma pequena amostra dessa grandeza do nosso povo que nós tentamos repetir pela televisão a sua inclusive transmitiu no passado algumas restas alguns festivais e para que várias isso possa ser multiplicado para várias pessoas tudo que é conhecimento tudo que é riqueza de qualquer peso ou fonte deve ser repartida deve ser dividida isso tanto faz do ponto de vista individual como era o caso do grande filósofo paraense Benedito Nunes que repartia de graça o seu conhecimento todos os domingos determinada época do ano certo? então isso é importante o festival vem para isso também ok Gilberto Chafo foi uma alegria tê-lo aqui eu tenho certeza que todas as pessoas que nos acompanharam gostaram demais deixo um convite final que você queira fazer a todos os paraenses mas também a todos os amazônidas que estão nos acompanhando isso o convite final é que não se esqueça esse é o detalhe importante que a bilheteria do teatro está aberta de 9 às 18 horas para esses espetáculos Mephistófeles, Blomond e para o recital do Atalaian dia 24 deste mês a partir de 1º de setembro é que a bilheteria abre para o Otelo de Verde e para o recital de novo do Atalaian em Santo Alexandre então a bilheteria está lá eu espero que vocês todos compareçam porque o Mephistófeles está com uma lotação excelente no teatro entendeu ainda tem ingressos uns poucos ingressos mas tem ou seja há uma resposta muito rápida para o festival ok mais uma vez muito obrigado desejo sucesso muito obrigado estou sempre à sua disposição com alegria para você que nos acompanhou obrigado pela audiência pela preferência a gente se encontra no próximo programa até lá o Mephistófeles